Muito bem, pra você que assiste o programa CIL TV Notícias, foi prorrogado o prazo de matrículas da educação infantil da Rede Municipal de Educação aqui de Gurupi. O prazo encerraria hoje, dia 7 de dezembro, mas foi prorrogado até o dia 9 de dezembro, na próxima sexta-feira. Eu vou conversar agora com o coordenador de inspeção escolar, o Rogério Dias, que vai explicar pra gente um pouquinho dessa prorrogação desse prazo e como os pais podem realizar a matrícula, já que o prazo já está bem pequenininho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós tínhamos um prazo que seria até hoje, dia 7, pra que os pais pudessem ir às unidades para efetivar a matrícula. Aqueles pais que fizeram a inscrição e foram classificados, agora eles deveriam ir até hoje, só que muitos ainda não foram. Então nós resolvemos estender esse prazo até dia 9, pra que esses pais possam ir e efetivar essas matrículas. Nós pedimos a esses pais que vão até essas unidades, ou na primeira opção ou na segunda opção, e realizem essas matrículas. Porque se eles não forem, nós vamos começar a segunda chamada, que é o cadastro de reserva, e nós precisamos saber se eles vão matricular ou não. Chegando sexta-feira, se eles não estiverem aí, nós vamos entender que eles não querem a vaga, aí nós vamos começar a chamar o cadastro de reserva, que também estão lá à espera de uma vaga para os nossos CEMEIs. Quais são os documentos necessários para realizar essa matrícula? Os documentos são os documentos de praxe, que todos os anos a gente solicita, que são os documentos da criança, o documento do pai, da mãe, o responsável, comprovante de endereço, são esses documentos que a gente pede todos os anos. É muito importante os pais já realizarem essa matrícula, já que o prazo está afindando, e também não percam a vaga por falta de atenção. Corretamente. Como foi um processo longo e tem muita gente procurando essas vagas, nós tivemos o quantitativo de vagas disponíveis e o quantitativo de inscritos foram muito grandes. Então, assim, tem muita gente à procura de vagas. Tem gente no cadastro de reserva que está aí ansioso, querendo uma vaga. E aí, quem foi classificado, nós orientamos, pedimos que vão fazer essa matrícula para que fique, de fato, garantido. Porque nós também precisamos chamar esse pessoal do cadastro de reserva para ocupar essas vagas disponíveis, porque quando chegar em janeiro, no ano letivo, nós precisamos que essas turmas já estejam concluídas, formadas. Já tem prazo para iniciar as aulas ano que vem? Ainda está sendo analisado pela CEMEG e logo será divulgado o calendário oficial do ano 2023. Muito obrigado. Então, está aí. As matrículas foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, da Educação Infantil, aqui no município gurupiense. Oi, Margem Feliz Mar Martins, eu sou Francisco Bega para o programa CIL TV Notícias.